Agora, gente, o meu canal é VictorGamesZera Se inscreve lá, se inscreve no canal Vamos bater a meta de 100 likes Aqui, no meu canal Ele já começa com a Preda Preciosa Quero saber o que tem com a Preda Quero saber o que tem com a Preda Vem ao seu nome? Faz todo sentido Ele tá com o Homem Elástico Se na parte 4 Apareceu o Homem de Sambio Eu vou vir com o Wolverine Eu vou vir aqui Vou vir aqui Apareceu o Homem de Sambio Nossa! Eu vou vir aqui Com o Homem de Sambio O Homem de Sambio Coração O Homem de Sambio Eu quero saber Eu peguei vida, minha vida tá morta, ah, por causa que minha vida tava já na segunda. Também fazendo um outro negócio aqui, olha. Ah, é que bom, hein? Esqueci. Agora eu viro a chave da mesa. Chave defender, é a chave defender. Ele também é forte. Não sei, por causa que só o Capitão América, o Homem de Ferro não é forte. O Homem de Ferro é o Homem de Ferro. Mas aqui é a Zeng. Subiu o Homem. Eu vou levar o Homem agora? Ou eu? Não tem que ter... Tinha alguma coisa pra eu fazer aqui antes? Pra... Destruir o negócio aí... Gravar uma passagem pro Homem lá. Aparil! Eu vou tomar minhas mãos agora. Pronto, aí então. Ele destruiu. Agora eu vou mudar para o final. Nossa, eles gritam que eu tô... Vira, vira, cadê ele? Ué, tinha uma vida aqui. Nossa, eu vi a vira com... Ela foi embora muito rápido. Olha. Nossa, eu vou. Nossa, eu fiquei clicando no botão errado. Deixa eu arrumar. Olha, tem um x-book. O que eu não entendo é que quando fez... Tava mostrando a tinta da parede. Aí depois que eu conserto tudo... Aí já tá tudo escuro e já leva pra lá. Pra cá. Rápido. Agora eu vou mudar para o Capitão América. Agora eu vou mudar para o Capitão América. De caso eu vou para cá. Só vou ver. Ó. 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 E eu vou ficar aqui, ó. Ó. Aqui. Para o Capitão América. Agora... Vem, ó. Vai. Táorderá. É isso aí. Não, assim. Vamos lá. Mas peraí, era pro Homem Elástico essa parte? Acho que era, era pro Homem Elástico, ó, ai ó, acabei Oxi, de novo aquilo que me encaixou, cadê eu? Oxi que a Capitão América sumiu, gente, não, cadê ele? A Capitão América sumiu, gente, ele sumiu, vixi, ele sumiu, olha onde ele tá, tá bem ali, nossa, ele foi pro outro lado Nossa, eu tô com o Sininho no quarto de um mês, já É pra ativar isso aqui, ó, olha, a luzinha, pronto, agora o outro Eu descobri, por causa que, ali, ó, quanto foi ativado o laser, opa, já mostrou o... Ih, será que sou esse? Uuuuuh Ó, vamos ver, doutorado, doutorado, papo está diferente Olha, que roteuzinho aquele ali, calma aí Oi galera, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, é nóis!